O que é que está matando as novelas da Globo? Porque as pessoas estão reclamando. Eu, por exemplo, fui assistir a reta final de Renascer e, sinceramente, tem muitas coisas aqui que precisam ser pontuadas. O SBT, a Record, a teledramaturgia deles já foi meio que pelo buraco. A Globo está indo pelo mesmo caminho, porém, por motivos diferentes. Vamos começar aqui falando de uma maneira geral. O que eu acho que é o maior problema das novelas da Globo atualmente se chama lacração. Eu falo lacração porque é o termo que as pessoas estão usando hoje. Mas, digamos, que faz não muito tempo falava mais em merchandising social. Que é o quê? É quando o autor quer falar sobre uma pauta, discutir um assunto ali da sociedade, abordar um tema, uma doença. Aí quer falar também da violência doméstica. Enfim, escolhe um desses assuntos, geralmente polêmicos, para criar o debate na sociedade ou simplesmente para o autor expor o seu ponto de vista, principalmente agora, nos dias atuais, que parece que virou uma obrigação você estar se posicionando o tempo todo. É fazer a crítica política. Aí é para falar realmente ali da representatividade desse grupo, do outro grupo. Eu acho tudo isso muito importante. Igual, por exemplo, o meio ambiente. Renascer, Pantanal, todas elas vieram com essa coisa, né? De falar do meio ambiente. Amor de mãe, por exemplo, também tinha isso. Eles ficavam lá defendendo o meio ambiente, num assunto meio repisado, uma coisa já vista em outras novelas. O Zé, tu não gosta do meio ambiente, não? Eu amo o meio ambiente. Foi Deus que fez. Amo as girafas da Amazônia, também os inocerantes do Pantanal. Mas, gente, por favor, quando você quer falar sobre um assunto, abordar, e esse assunto vem na sua cabeça antes da história, aí é um problema. Porque, geralmente, é assim. O autor, ele inventa uma história, e é essa história que vai gerar o assunto que, mais para frente, ele vai abordar, que ele vai discutir, que ele vai criticar. Só que já faz uns bons anos que o que tem acontecido é o contrário. O autor, primeiro, escolhe o tema que ele quer abordar, e, a partir daí, ele vai inventar a história. Ou seja, a história está condicionada ao que ele quer comentar. Aí você veja, essa história vai ter substância? Vai ser uma coisa bem elaborada? Geralmente, não. Quando a gente fala, por exemplo, de violência doméstica, quem fez uma abordagem sobre esse tema melhor que Manuel Carlos em Mulheres Apaixonadas? Gente, toda vez que eu vejo uma raquete, a primeira coisa que eu me lembro é de Mulheres Apaixonadas e também das muriçocas lá de uma cidade que uma vez eu morei lá no interior da Bahia. Era complicada a situação. Por quê? Porque Manuel Carlos fez uma história tão boa, com os personagens tão reais, que marcou demais. Aí o que acontece? Se ele falou isso aqui sobre esse assunto, eu também quero falar. João Emanuel Carneiro, autor de Avenida Brasil, em várias novelas, ele trouxe esse tema, no meu ponto de vista, desta maneira trocada. Primeiro pensou no tema que queria falar, abordar, para depois criar a história. Você lembra dos núcleos de violência doméstica lá do João Manuel Carneiro? Tinha lá em A Favorita, eu acho que ninguém nem lembra o nome. Era a Lília Cabral e o Jackson Antunes lá que fazia o casal. Depois teve também a regra do jogo. A regra do jogo já foi um fracasso. E ainda mais com essas histórias condicionadas a uma abordagem social, eu acho realmente importante discutir tudo. A representatividade, as críticas políticas, sociais. Não estou dizendo que é para tirar. A Vale Tudo, por exemplo, essa novela que agora talvez, talvez não, acho que vai ganhar um remake, ela tinha muito disso. Mas o que acontece é que as críticas, todos os posicionamentos políticos de Vale Tudo estavam muito inerentes à trama, à história. E cada vez mais eu percebo que a Globo, os autores da Globo, vêm separando uma coisa com a outra. Você escolhe o mote, a pauta, para depois inventar a história. E a história é só inventada para satisfazer a vontade e falar sobre aquele assunto. Por exemplo, a gente vem agora para renascer. Gente, por favor, quem assiste duas novelas de Benedito Rui Barbosa já vai saber de antemão tudo que vai ser abordado, porque as pautas dele não mudam, né? É reforma agrária, é importante. Mas, por exemplo, o Rei do Gado. O Rei do Gado ali foi uma abordagem muito boa, porque a história já era muito forte. Os personagens tinham muita potência, se tornaram icônicos. Também as interpretações, os atores também ajudaram. A própria direção do Luiz Fernando Carvalho, que dirigiu o Rei do Gado assim, com a mão de ferro. Então, isso a gente já viu lá. Aí, se você vai ver a outra, por exemplo, você vê Cabocla, você vê a sinha moça, você vê meu pedacinho de chão. Toda novela que você vai vendo, você depois percebe que já está tudo ali. A professorinha que vai lá no interior para ensinar os adultos, aprender a ler e escrever, está em toda a santa novela. Então, quer dizer, já não tem muita originalidade nesses temas aí. Já é o estilo do Benito do Rui Barbosa, que agora é o neto dele, que continua escrevendo as mesmas histórias e com as mesmas temáticas. Por exemplo, Pantanal, acredito eu, que foi muito escolhida pela Globo também, porque na época estava muito essa coisa das queimadas do Pantanal e tudo mais. Então, pensaram, bom, é uma novela realmente icônica, que a gente quer até ter a nossa Pantanal, ainda mais por cima, que vai casar perfeitamente com aquilo que a gente quer dizer agora, que é defender o Pantanal, que é defender o meio ambiente. Só que, às vezes, a gente só quer sentar e assistir uma novela, uma história, e tudo que a gente for aprender ou refletir socialmente nesta novela, a gente reflete e percebe de uma maneira mais oblíqua. Ou seja, a abordagem está ali, a pauta está ali, a crítica social está ali, porém, de uma maneira que vem junto com a história e não sendo o principal, porque senão vira o quê? Um panfleto, como acontecia muito com o Amor de Mãe, porque tinha uns momentos lá, também teve, em Pantanal e também em Renascer, que o personagem para e dá toda uma palestra. Só falta fazer um cartaz e colar na parede da UPA, lá da sua cidade. Bom, aí, então, escolhe Renascer com as mesmas temáticas, todo mundo já está bem cansado, mas aí vem um outro problema de Renascer. Gente, quer dizer, a história já é mais batida que Mulher de Bandido. Ainda por cima, com as temáticas também, que a gente já viu sendo discutida, a exaustão. E aí você me bota essa novela para ter 197 capítulos? Não, Rede Globo, sinceramente. Alguém aí realmente está muito encachaçado. Está pior do que a Televisa, porque as pessoas criticam muitas novelas mexicanas, mas, por exemplo, a Televisa agora fez uma novela chamada Joana, a Virgem, que apesar do nome parecer meio cafunão e tudo mais e clichê, mas é uma novela muito bem feita, tem ali uma técnica bastante operante, talvez não tão grandiosa como a da Globo, mas realmente um produto ali bem feitinho, com 68 capítulos. Quer dizer, se a Televisa consegue fazer um produto de 68 capítulos e manter ali uma qualidade e tal, que não vai ficar feio, porque é que a Globo, que é a toda poderosa, e realmente é uma coisa impressionante o que a Globo consegue fazer, tecnicamente falando, em suas novelas. Por que ela não conseguiria também fazer um produto bom, com menos capítulos? As próprias séries, super séries, minisséries, eles podem fazer isso. Estou certo ou estou errado? Como diz o meu pai, se organiza, poxa, para fazer novelas menores, por exemplo, Todas as Flores. Todas as Flores não foi assim aquela obra-prima, mas teve lá seus 80 capítulos e foi muito mais fácil de acompanhar, né? Ainda mais por cima, gente, neste período que a gente vive, que é o período da rede social, que as pessoas agora já não têm mais paciência, não têm mais tolerância, como é que eu vou dizer? Não têm concentração. A última escola que eu dei aula lá no Brasil, nossa mãe, a coordenadora me veio com um livro deste tamanho assim, tudo com diagnóstico. E eu falo, e eu sou médico por acaso, minha filha? Não, Zé, mas é o diagnóstico aqui dos alunos, porque esse tem T, D, H, esse tem T, O, D, T, E, E, A, Tik Tok, Tik Tok, tem tudo. Eu simplesmente querendo dar a aula lá para os pequenos marginais e todo mundo lá com esses problemas, esses transtornos de aprendizagem. Então, como é que sabendo de tudo isso, que as pessoas não conseguem mais ficar presas numa mesma coisa, a Globe me faz uma novela de 190 e tantos capítulos. Temos também, isso é preciso ser dito, umas atuações muito sem carisma. Olha, o elenco da Globo é muito bom, tem muitos atores realmente incríveis, mas a gente conseguiu juntar de um elenco que o carisma realmente passou longe. Essa menina que faz, Tereza Fonseca, que faz a Mariana. Gente, Mariana é um personagem muito complexo, muito complicado. A Adriana Esteves não conseguiu dar conta e a Tereza, ela é muito esforçada, eu vejo muito potencial nela. Então, a atriz tem que ter muito traquejo de pegar esse texto dessa personagem e trazer uma humanidade. Por exemplo, a Tereza, ela pegou essa personagem e foi pelo caminho do passivo-agressivo. Gente, não vai conseguir trazer nenhum carisma. E o personagem pode ser o mais vilão de todos. Se o ator consegue passar pelo seu filtro o texto e trazer ali para o campo da humanidade, ele vai conseguir imprimir carisma, que é o que aconteceu com Vladimir Bricha nesta novela, o Egídio. Nossa, o Egídio realmente é um crápula. Mas que interpretação boa e como ele conseguiu trazer carisma. Quando o Antônio Fagundes fez lá a primeira versão, o personagem era o mesmo. Era o mesmo inocência. É inocência. Mas o que está aqui diferente é que o Antônio Fagundes conseguiu filtrar esse texto e trazer o carisma junto. No caso do Marcos Palmeira, que é um grande ator, mas aqui ele não conseguiu muito fazer isso. Aqui o personagem ficou igual que está no papel, um grande de um rabugento insuportável. Aí o outro protagonista mais jovem que poderia atrair com mais magnetismo e carisma ao público, já que é o grande coitado da novela. Esse menino só sofre, só sofre pombas. O João Pedro vai falar, a gente não sabe se ele está falando ou se está rezando um texto. É uma coisa assim, sussurrada. Eu queria saber que Bahia é essa? E todo mundo fala sussurradinho assim. Na Bahia o povo grita. Quer dizer, não é todo mundo que grita na Bahia, mas 97%. Pior que eu tenho amigos de todos os lugares da Bahia, do Sul, do Norte, do Leste, do Oeste. Ô, gente, por favor. E a novela inteira, claro, tem gente que fala lento, tem gente que fala mais calmo. Obviamente tem, em todo lugar do mundo. Porém, gente, na novela aqui, quase todo mundo fala na mesma toada, no mesmo ritmo. E aí entra o grandessíssimo problema de Renascer. Mais até do que esse merchandising social, obrigatório e tal, a lacração. Muito mais. Que é o quê? O ritmo lento disso daqui. A história, como é muitos capítulos, né? E a história já é lenta. Todas as novelas do Benedito das Antigas já eram bastante lenta. Então, você bota isso em 193 capítulos, é, você vai ter que encher uma linguiça grande, digamos assim, né? O texto do Bruno Luperi, é assim, né? Que é o neto que escreve a novela. Ele é bom, sabe? Ele não faz textos, assim, piegas, de muita obviedade. Ele não fica no clichê do gênero, não. Ele consegue sair disso. Ele não faz diálogos totalmente frontais, aqueles diálogos muito claros, objetivos, porque na vida real a gente não fala de maneira frontal todos os verbos, todas as palavras, é ali literalmente, não. No mundo real a gente fala muito pelas entrelinhas e o Bruno, ele sabe fazer isso e ele faz. Ele tem aqui diálogos muito, alguns poéticos, a maioria psicológicos, introspectivos, analíticos. Tem aqui muitos diálogos que é quase uma psicanálise do personagem. Então, ele é bom, realmente, o Bruno para escrever diálogo. O problema aqui, claro, ele vai dar as suas derrapadas quando vem com a coisa mais da palestrinha. O texto do Bruno tem uma certa formalidade, tem uma certa profundidade. A profundidade no diálogo é muito importante, mas se você coloca profundidade analítica, psicológica em toda a santa cena, você acaba trazendo ali uma ideia de falsidade, porque não é todo mundo, o tempo todo, que vai ter uma conversa, um papo cabeça, uma conversa analítica, não é todo mundo. E aqui são todos os personagens que têm este mesmo tipo de conversa. E isso também prejudica, de maneira geral, a novela, porque se você tem tanta cena e que todo mundo fala do mesmo jeito, quando você realmente quer fazer uma cena mais de ápice, de lavar a alma, uma cena daquela que tudo vai ser dito, esta cena não vai ter o mesmo impacto, de diferença, porque todas as outras vieram na mesma vibe. Consegue compreender o que eu estou querendo dizer? Então, são diálogos muito dilatados, isso no tempo todo. Então, já dá um certo teor de lentidão aí. Mas tudo bem, porque você tem um ator, o ator vai conseguir também botar ali o seu jeito, vai botar a sua fluidez. Mas no caso de Renascer, não muito. Porque, gente do céu, os atores aqui têm um grande problema também. Eles não conseguem neutralizar esse rebuscamento, o teor de formalidade do texto do Bruno. E por que não neutraliza os ióquitos? Eles são péssimos atores? Não, como eu falei, não. A maioria é muito bom. O que acontece aqui que eu percebo é o sotaque. O sotaque é uma amarra para a maioria dos atores aqui. Talvez é por isso que Vladimir, que já não tem essas amarras com problema, com medo de falar um X carioca e tal, porque ele é da Bahia e tudo mais, então ele vai falando de uma maneira muito mais liberta. Aqui não. Aqui eu vejo neles um grande medo de escorregar no sotaque. E eles escorregam o tempo todo. Que esse baianês deles ali do sul, eu, sinceramente, nunca vi. Mas tudo bem. Eu acho que os atores da Globo, eles acham que Caetano Veloso representa o jeito de falar de todos os baianos. Só quem falar silêncio, devagar, de baiano que eu conheço é Caetano Veloso. E eu conheço pela televisão. Talvez no dia dele nem fale daquela maneira. Não é verdade? Então eu até vejo alguns atores que parecem que eles não vão se prender. Que eles vão falar, né, todo o texto ali. Então eles vão com tudo, mas de repente eles param. Parece o Chaves. O Chaves não. O Kiko. Que vai chutar a bola com tudo. Chegando lá na bola, ele dá uma travada. Porque, nesse caso aqui dos atores, a insegurança de cair no sotaque. E aí todas as conversas ficam assim nesse tom. E o senhor delegado já sabe quem foi que mandou fazer essa tocaia para ele? É, então, lentidão na história, lentidão no texto e lentidão na interpretação dos atores. Como se não fosse o suficiente de lentidão, nós temos ainda os elementos do modo de expressão. Ou seja, tem ali o conteúdo que é a história em si, mas também tem outros elementos do código da televisão, né? Por exemplo, como o som, como a edição, como a montagem, como a fotografia, como a iluminação, como os movimentos de câmera. pode ver que todos estes subcódigos ali, estes outros elementos que a maioria das pessoas leigas não se dão muito conta disso, mas pode reparar. A música parece de consultório de dentista. Uma coisa assim muito suave, sempre assim meio escondida, um pouco assim de suspense, baixinha. Quer dizer, é perfeito, na verdade, para ser o músico usado em vídeo de ASMR. Então, já dificulta a pessoa ficar acordada há muito tempo. Aí, depois, tem o movimento de câmera. Isso é uma coisa legal, gente, porque mesmo estando numa linha de produção que precisa ali realmente gravar para botar no ar, a Globo consegue fazer ali umas cenas elaboradas, tem movimentação de câmera, mas a câmera aqui em Renascer, ela sempre vai assim muito lentamente assim na direção do ator ou então assim pela lateral do rodapé da casa e vai assim devagarzinho com a música lenta, com os personagens, os atores falando lento e com o texto também bem dilatado e mais ruminado. A fotografia é um verde meio músico, quase sempre com um pouco de negro, uma coisa um pouco mais escura e tal. Também já ajuda que a gente pesque lá na hora que está assistindo a novela. Se você assistiu o capítulo de quarta-feira que o Egídio morre, poderia ter sido uma morte, foi uma morte que foi muito bem executada a cena. A cena realmente é uma cena linda que ele vai lá e ele enfoca, muito bem feita toda aquela parte da câmara indo, é muito bem editada e tudo. Porém, não se torna uma cena antológica, uma cena de um impacto ainda maior. Por quê? Porque todos esses recursos usados nessa cena já estavam sendo usados em todas as outras cenas do mesmo capítulo, do mesmo capítulo não, da novela desde sempre. Então, como é que essa morte vai se destacar, mesmo tendo sido tão bem filmada e bem feita, não tem como se destacar muito das outras, porque todas as outras cenas do dia a dia, do cotidiano, estavam sempre com o mesmo conceito, com a mesma concepção de todos esses elementos, a música, a edição, enfim, tudo isso que eu já acabei de falar. E como o conteúdo não tem, assim, muita urgência, quase nenhuma, né? O que é que acontece? Toda essa parte estética tão bonita, toda essa concepção de cena tão bem elaborada, acaba, ao invés de se tornar uma coisa que a gente vai sempre olhar e dizer uau, acaba vindo a dúvida. Será que também tudo isso aqui não é simplesmente para tentar maquiar um pouco a anemia dessa história, a anemia desses personagens aqui, todos uniformizados, falando do mesmo jeito, falando com a mesma respiração, com o mesmo espaçamento de tempo? E é uma pena, porque com esse potencial técnico e também de atores, poderia ter sido uma novela com mais pungência se tivessem menos capítulos e também, realmente, uma história melhor escolhida do que esta daqui, que a gente já viu 300 vezes por tabela. Mesmo se você não assistiu Renascer, do Remake, aqui a gente já viu tudo por tabela das outras novelas do Benito e do Rui Barbosa. Bom, pelo menos Vladimir conseguiu se salvar, realmente, merece aplausos. E olha que eu critiquei bastante ele na aula que eu dei, falando sobre pedaço de mim. Essa aula é só para quem participa do clube de membros. Uma aula que tem o quê? Uma hora, eu acho, de aula para mostrar ali todas as canastrizes e problemas dessa novela que realmente ali ele não estava bem. Mas aqui ele deu um show, assim como a Sofia e Charlotte. Gente, a cena que a Sofia e a Charlotte vai lá e vai fechar o olho dele no caixão, quer dizer, vai passar ali a mão, ele está com as flores. Gente do céu, como essa menina, não sei em que momento foi esse, que ela passou a interpretar com essa magnitude. Gente, ela mostra todas as emoções conflitantes que ela sente pelo Egídio em menos de cinco segundos sem mover dois músculos. É uma coisa impressionante essa Sofia e Charlotte. Meus parabéns. Agora, impressionante também, de maneira negativa, foi o que fizeram. Não foi nem ela que fez, vou até passar um pano. Camila Morgado fazendo lá, Dona Patroa. Gente do céu, eu não consegui assistir. Eu não consegui assistir porque eu não me conformo de uma atriz do calibre dela, que a gente viu em A Casa das Sete Mulheres, e a gente viu até lá em América, aquela novela toda cheia de problema também. Tem uma cena ótima dela caminhando nas pedras e Marina Elali cantando Você que tanto tempo faz, você que eu não conheço mais. Lembra dessa novela? Pois é. E aí ela me vem para fazer isso daqui, gente. Até em Olga, o filme Olga, todo mundo lá falando, em pleno karaokês, na Alemanha, da Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim, a gente comprava a história e os personagens, mas aqui não dá não, gente. Ah, eu acho simpático e tal. Sim, por conta da situação lá da personagem. E também você assiste um dia, dois, você cria ali um vínculo com o personagem, você simplesmente está querendo descansar a cabeça. Mas, digamos, não é uma interpretação que um diretor de cinema vai olhar e vai dizer Nossa, vou chamar a Camila Morgato para me trazer essa mesma interpretação aqui para o meu filme. Se chamar, na verdade, vai chamar um treinador de elenco para tirar a canastrice toda que ela mostrou aqui, que não foi nem canastrice. É que, no caso, ali tem um problema de escalação de cena, gente. Ela não tinha um time. Olha, sinceramente, eu acho que foi a grande, vou dizer assim, decepção porque ela é extraordinária. Mas esse papel, enfim, eu tenho certeza que até a própria sabe que não foi a melhor interpretação da carreira dela. Talvez tenha sido até a pior realmente, mas ela deve pensar também tenho que pagar minhas contas, né, o Zéu? Tenho que pagar minhas contas. Os boletos estão chegando, você vai pagar? Não, então pronto, eu vou fazer aqui, dona patroa. É, para o povão, acho que quando esses atores assim, muito bons, fazem uma coisa assim, desse jeito, de uma qualidade bem mais duvidosa, no sentido de que a interpretação, né, não deu, acho que eles devem pensar assim, bom, mas é para o povão mesmo, para o povão que vai assistir. Enfim, deve ser. Eu já fiz um vídeo aqui falando das melhores atrizes do Brasil e do México. E me pediu, foi uma membro, a dona Lula. Obrigada, dona Lula. Está aqui, se você quiser assistir, tá certo? Se inscreva na bagaça do canal, porque eu vou fazer depois uma crítica de mania de você. Bora ver se o jogo realmente vai virar e a Globo vai vir com uma novela mais interessada em contar uma história do que ficar aí fazendo panfletagem de tantas milhares de coisas. É importante, mas eu acho que isso já está demais. E o mundo é cíclico, a moda é cíclica, as correntes literais são cíclicos, tudo é cíclico nesse mundo, até a lavagem de roupa, não é verdade? Então eu acho que já está na hora de sair um pouco mais desse mote, de bora fazer aqui o nosso posicionamento, a nossa crítica e já trazer mesmo a história. Novelão é o que a gente quer ver agora e não mais palestra em novela. Muito obrigado. Acabou o marginal. Acabou o marginal. Não.